Quantas vezes no meu quarto tão sozinho Chorei molhando o meu rosto Como um pássaro ferido, aprisionado Sem saber o que fazer Solidão era tremenda no meu peito Machucando, extravasando o meu pobre coração Muitas vezes perseguido e humilhado Cheguei até falar com Deus Eu prefiro até morrer Pois era triste o estado em que eu vivia Dentro de um calabouço Preso sem poder sair Muitos que pra mim olhavam até diziam Para este com certeza Não tem jeito não Mas quando parecia estar perdido Jesus Cristo Nazareno Ele me estendeu a mão Jesus me amou Me deu perdão Me trouxe a paz que estava perdida Mudou minha vida Sarou as feridas Sarou as feridas Cicatrizando o meu coração Jesus me amou Me deu perdão Me trouxe a paz que estava perdida Mudou minha vida Sarou as feridas Cicatrizando o meu coração Meu coração Meu coração Muitas vezes perseguido e humilhado Chorei molhando o meu rosto Como um pássaro ferido Aprisionado Sem saber o que fazer Solidão Era tremenda no meu peito Machucando, extravassando O meu pobre coração Muitas vezes perseguido e humilhado Cheguei até falar com Deus Eu prefiro até morrer Pois era triste O estado em que eu vivia Dentro de um calabouço Mesmo sem poder sair Muitos que pra mim olhavam Até diziam Para este com certeza Não tem jeito não Mas quando parecia estar perdido Jesus Cristo Nazareno Ele me estendeu a mão Jesus me amou Me deu perdão Me trouxe a paz que estava perdida Mudou minha vida Sarou as feridas Cicatrizando o meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Senhor Adeus Meu coração 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 Obrigado.